Pra gente, tchau! Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã deste sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos meus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um, enquanto você sou fã da vida. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito.